E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. Eu não tô em meio a guerra, mano. Calma, eu vou falar. Tu falou que ia me pôr no caixão, que ia me matar. Só que não importa. Aqui é sem ladainha. Mas tu acaba minha história. Difícil é fazer melhor que a minha. É arrogante, mas você não entende, pois é arrogante. Por isso que rima a ego. Você não enxerga o teu oponente, porque é aqui no teu espelho. Nós já sabemos só contra nós mesmo. É arrogante, não sou arrogante e também não quero ser. Mas se eu quisesse pedir uma dica pra você. Mas também esqueça que eu vou falar. Agora o teu espelho tá que pega sete anos de azar. Tudo eu venho a te ensinar. Pode crer, isso é verdade. Tem o dobro da humildade e também é o dobro da atividade. Não sei te ensinar a ser arrogante, não sei que o pai. Mas se você quiser te dou uma dica de freestyle. É uma dica de freestyle. Mas eu vou te matar. Quem é humilde de verdade nunca vai provar. Se aqui tá bom, indica. E tá um bom de MC. Me dá uma dica de como ir embora daqui. Primeiro é só você colocar o nome na lista e cair contra o guri. Se você não entendeu, abraçaça. Eu te indico como sair. A porta é a serventinha da casa. A serventinha da casa, deixa que eu vou falar. Você pode abrir a porta, eu te mando pra lá. Esse é os MC, box tá na improvisada. A porta tão sempre aberta e a mente sempre fechada. Pode crer, isso eu entendi. Mas você bateu da trave. Bateu tua nave. Nem de fechada, eu sou a chave. Se você não entendeu, então agora tem essência. Mano, no fim, você que mostrou tua própria perpotência. Se fosse chave, tu teria mandado tua rima. Baixa a nave, enquanto eu faço o tempo esse clima. Já que esse era o papo do round, não é vacilão. Pega a chave, guri, porque eu tô abrindo teu caixão. Então, pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, deixa nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate-voltas. E quais temas que você mais gosta aqui no canal Irmão Sulogadei. Então, bora lá continuar com o vídeo. Esse cara veio me sendo louco, você tá ligado que eu te mando embora. Falou aqui no palco que eu era fiote, que eu falei que o karma te cobrou na hora. E agora eu vou falando como que vai ficar, sem maldade que eu sou cria. Que mentira tem perna curta, eu sei. Que lá tem cabelo longo, eu não sabia. Cê sabe, meu mano, você não me insulta. Amigo, cê sabe, conduta. Mentira, no caso, é você. Guarda, bigode e de perna curta. Aqui, cê sabe, se dói. Esse cara é muito louco, mano. Eu falo a verdade que você se corrói. Foi isso que você fez agora, tá ligado, parceiro? Que o quadro te acaba, fez o mesmo ataque que eu fiz pra você. Só que você adicionou duas palavras. Vamos fazer o seguinte. Sem maldade isso consome, aí eu faço você copiar minha rima. Já que já fez isso com a lesa do nome. Nada é o meu pão, é porque ele é o pior. Copiei com a palavra do pão, porque como ele me sentou do aze fedor. Segura, seu louco. Esse cara perdeu já com medo. Eu nego três vezes que você é ruim, já que o nosso nome aqui é Pedro. Não, não, você dura oito vezes mais. Essa é sua vida que engadilha. Você é a que meia duração, mas o meu brinquedo não pega na fila. E também se escuta que eu atropelar com você. Você tem muito para ensinar e é muito para aprender. Então você tá ligado, mano? Você vai morrer na sua mágoa. De seis, sete anos, seu brinquedo é de plástico e atira água. Essa aqui é a realidade. Amigo, você perdeu. Ele paga de maloqueiro com a arminha que a mamãe deu. Eu não tô de brincadeira, eu tô na rima certeira. Aqui não tem mágoa, é a pistolinha de água. Aqui é o que serve pra sujeira. Então agora eu acabo com você, meu parceiro. Então bota o capacete. Vou usar a pistola d'água pra limpar sujeira. Pra me enfarar esse tapete. Sempre ganhei de você. No caso de estúdio, sempre hoje eu derrimbo. É por isso que é verdade. Como barulho, você é pirata e eu sinto. Você é muito fraco. É a regulação do ano. Não me desmereça. Hoje eu voltei pra pegar o meu título dele no dia que eu pisei na sua cabeça. Alba, sua mulher, solta a mão, família. Ei, ha, ha. Então deixa que eu rimo, mostro como funciona. Jé, por isso que eu faço verso que é desse jeito. É, você não aprendeu ainda que a cultura do hip hop gira em torno de respeito. Sendo que você tá desmerecendo a minha rima, por isso a saga não continua. Então você vai pagar as contas dentro de casa e quando você sai o chamo de cober na rua. É, mas como que funciona, Jé? Tá debaixo do meu pé porque não sabe fazer verso. Hã, porque você não tem flow. Você até tentou, mas foi bem perverso. Uou, quem? Cê tá de deboche. Cê tá de deboche. Hã, o Johnny paga as contas da casa dele. Trabalhando dobrado, invejando o Orochi. Uou, muito legal. Você precisa citar o meu rival. Pra não tomar um tchulala. Pela sua cara de babaca, hoje você vai tomar um pau. Então faz assim, Oxamuel. Eu faço flow, meu mano, tá ligado que agora? Ah, para de graça esse seu flow cansado. Vai contigo, agora embora. Você falou da minha vida, eu falei da sua. Então respeito não fica de zoa. Fala comigo quando virar sujeito homem e parar de ser bancado pela sua coroa. O que você tá falando é com o Johnny. A cultura é de respeito, mas tem que respeitar para ser respeitado. A cultura de homem. É, cultura de homem. Ok. Por isso que agora vou rimando com a fé. Jé, a cultura não é só para homem. A cultura é hip hop e ela é para quem quiser. O Johnny paga as contas da mãe. Isso que você fala, acompanhe. Por isso no verso você não foi foda. O que é adianta? Paga as contas das mulheres dentro da sua casa. Você é machista quando você chega na roda. Você tem como provar? Eu sou cabuloso. Eu sou machista na roda, então faz assim. Você tem que provar a caminhada, senão sabe que é pescoço. Real é para todo mundo, mas também não é assim, então se ajeita. É para homem, mulher, é para bi, mas tem que chegar, então é para quem respeita. Deixa que eu chamo o fã versus Netrela sonora. J, J, J. É para quem respeita, então Johnny é porta aberta, você pode sair fora. Nessa rima não é coa, por isso que eu faço. Minha rima aqui é muito boa. Você quer quem é o bravo? Só assistir a live. Ou então perguntar para essas 300 pessoas. Pergunta aí para essas 300 pessoas, meu maluco. E agora você sabe que minha rima dispara. Falta de respeito é você falar que eu não respeito, querendo falar isso na minha cara. 10 anos de corre, caralho. 10 anos de corre, caralho, criança panguano. 10 anos de corre, eu estava fazendo um rima e tu ainda estava mamando. Rima! 10 anos de corre, caralho. 10 anos de corre, caralho. 10 anos de corre, caralho. E você falou de família, tem 10 anos de corre. Vai se fuder. Se você gritar de novo na minha cara, você nem vai ver o teu filho crescer. Conf셨ar! Confção! 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 Falaram isso aqui! Eu sou o corra! Eu que termino nessa linha rara! Então quanto você é coxão eu vou terminar o round gritando na tua cara! Me pediu o terceiro round porque você quase tropeçou na caixa Calma que eu não vou te bater porque eu sei que você é meio baixa O bagulho é o seguinte, meu mano, calma, você não vai apanhar Sujeito homem contra criança, não precisa chamar o conselho tutelar Ai, caralho! Sujeito homem contra criança, agora o bagulho é assim Engraçado tá brabo no round passado, isso aqui tava vindo pra cima de mim Deixa eu botar no beat, deixa eu botar no beat E depois você falou que eu tava tropeçando e achar que eu tenho essa malícia Sujeito homem contra criança, atitude é só da polícia Pode crer, meu mano, tá ligado, de polícia você conhece bastante Com esse rostinho você toma muito enquadro Fica tranquilo parceiro, do enquadro você tá salvo Até porque, como diz Emicida, é a pele alva e a pele alfa Não é pele alfa Por isso que eu faço a rima que se prepara O Johnny apanhando pro preto de pele clara O Johnny tomou enquadro, todo mundo viu que era um fantoche Uma cadeira que não tinha grana e no outro bolso uma foto dorote Nesse jeito você apanha, faz assim, você tem mais uma rima Vê se fala dele de novo pra ver se você ganha Mas você sabe que no freestyle a minha rima é rara Enquanto você fala dorote eu tô vivendo só uma vida cara Sua rima, mano, ela é repetida Vida cara, você é duas cara Duas cada ele perde a vida Só que você é cara de pau Por isso que nunca foi do gueto Vai pinó que hoje é um mentiroso Correndo lá pro braço do jetpeto Eu não faço do Gepeto Não, meu pai era G, mas era preto Mas fica tranquilo que eu agora te amasso porque eu sou do gueto Ei, Samuel, pelo amor de Deus, vai te tomar no teu cu Quer falar de gueto por quê? Quem é que você conhece gueto? Você é criado no Rio Grande do Sul Eu sou criado Eu sou o primeiro que eu vim de trela Não explota o estado quando eu nasci Tem que respeitar em qualquer favela Sendo que você falou do teu pai, tão demorou Vai tomar no cu, minha mãe é preta Ela me respeita e tem mais cultura no sangue que tu Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal rumo aos 600 mil inscritos Deixem nos comentários Top 5 ou até um Top 15 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rapaziada, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho Tamo junto, é nóis Falou rima, sou o HDK